A revolução biológica é um tema que, sem dúvida, se divide em dois momentos. Nos últimos 150 anos, depois que o Darwin escreveu a origem das espécies e fez a proposta dele de como ocorreria a transformação dessas espécies, e antes disso, gregos, romanos, todas as civilizações egípcias, os chineses, africanos, em vários lugares do mundo existem ainda hipóteses para a cosmologia, mas uma das questões que mais chamava a atenção dos cientistas no século XVII, XVIII, principalmente, era por que a gente olha para a natureza e vê uma diversidade biológica tão grande? Por que tem tantos animais, tantos bichos diferentes? Se a gente for olhar, por exemplo, os besouros, tem 300 mil espécies de besouros descritas. É engraçado que, às vezes, as pessoas falam, ah, você é biólogo? Sabe aquele besourinho verde? São 300 mil espécies de besouros, não tem como saber a falsa que está se referindo. Só de insetos são 10 milhões de espécies descritas, é possível que existam até muito mais. Então, a gente fala, antes do século XIX, de um mundo dominado por crenças religiosas, por mitos. Talvez, e essa é uma questão que a gente vai decorrer ao longo do curso, se a humanidade passou a sofrer de mitismo. Mitismo seria essa ideia de que nós criamos mitos e baseamos a nossa existência, a nossa organização social, política, em cima desses mitos. Bom, o fato é que, até então, a compreensão da diversidade na natureza era entendida como uma vontade divina, que Deus havia criado todas essas espécies, mas o mais importante aqui é a gente entender que, nessas concepções, Deus havia criado as espécies exatamente como elas são hoje. não se conhecia uma ideia de transformismo das espécies, de modificação ao longo do tempo evolutivo, do tempo geológico. Na cultura judaico-cristã, por exemplo, o mundo tem 5.700 anos, então não haveria tempo hábil para que essas mudanças geológicas tivessem ocorrido. Então, realmente, desde o começo, essas perguntas vêm e causam bastante inquietude em relação às crenças e aos dogmas da população. Então, a questão que o Darwin encontrou, e que muitos dos contemporâneos dele se faziam, é qual é a origem da diversidade biológica. Então, a ideia que se tinha até então era uma ideia de arquétipos biológicos. Então, existia, por exemplo, um plano básico, por exemplo, um felino que seria, sei lá, o leão, e do leão saía o lince, o tigre, a sussuarana, os gatos, todos os outros felinos sairiam desse protótipo. E haveria, então, um protótipo que seria o ideal, ele teria uma perfeição da qual derivava outras espécies. No entanto, mesmo dentro de cada espécie, a ideia é de que existia esse protótipo ideal e os outros que eram distintos fugiam daquela regra. Ou seja, toda a variação biológica era considerada exceção. Hoje, a gente entende a variação biológica como regra. Se você observa uma população de qualquer espécie, você vai encontrar variação, variabilidade entre os indivíduos da espécie. Então, essa ideia dos protótipos, dos arquétipos, ela combina muito com uma filosofia aristotélica do essencialismo, de que haveriam essências. Então, por exemplo, Aristóteles dizia que, por exemplo, você sai com o cavalo, quando sai da cocheira, ele caminhava com esse cavalo, e no final o cavalo tinha vontade de voltar para a cocheira. Essa vontade era como uma necessidade de retorno ao essencial. Então, as coisas do universo tinham os seus lugares, faziam parte das suas essências, e o movimento do universo era uma tentativa de voltar para essa essência. Dentro dessas ideias, o fixismo, no sentido de que as espécies não se transformam, mas são fixas, do jeito que elas são hoje, era a ideia preponderante. Em contraponto ao fixismo, a gente teria, então, o transformismo, ou o evolucionismo, ou a ideia de que as espécies se modificam e evoluem ao longo do tempo geológico. Também havia uma ideia bastante forte do homem no centro da sua própria existência, no centro da criação, seja ela divina, ou seja ela qual tenha sido, se tinha uma ideia do homem realmente no centro disso tudo. Nunca se aventou, até então, a possibilidade de o homem ser um produto de evolução biológica, do homem ser visto como um animal. Bom, para a gente ser preciso, tem duas situações na literatura, uma na filosofia e outra na botânica, onde a ideia de evolução por seleção natural está descrita. Eu vou só deixar aqui no slide, depois a gente pode disponibilizar os slides para vocês. Um é um judeu romano, o Philon, que tem uma discussão, e nessa discussão ele realmente, isso é no século II a.C., aventa a hipótese de que as espécies fossem se modificando ao longo do tempo, e que através de um sistema de tentativa e erro, as espécies ou os indivíduos melhores que tivessem variações que conferissem qualquer tipo de vantagem aí para eles, fossem se perpetuando, ao passo que as desvantajosas fossem não deixando descendentes e ficando pela história. Então, ele brevemente faz esse diálogo, mas conclui que isso não seria uma força suficiente para explicar a variabilidade que a gente encontra no mundo. E tem um outro furo, que é incrível, que é desse Patrick Matthew, que era um botânico, que em 1831, portanto, 28 anos antes do Darwin publicar a origem das espécies, ele, em um parágrafo, ele explica toda a teoria de evolução por seleção natural. E é uma questão interessante, porque evolução biológica, ela é basicamente simples de entender. Não é um conceito como, por exemplo, a teoria da relatividade. Eu não consigo entender como o tempo é flexível. Então, a gente, por ter essa facilidade de compreensão, vê que a teoria de evolução biológica acaba sendo atacada por vários movimentos anticientíficos, exatamente porque algumas pessoas conseguem entender e aí se sentem habilitadas a criticar aquilo que ela entende. A gente não vê, por exemplo, um movimento contra a teoria da relatividade, os antirelativistas. Eu acho que, pelo menos, entre grupos religiosos, eu acho que não existe. Já na teoria de evolução biológica, a gente vê muito negacionismo. O criacionismo, a ideia de que Deus criou as espécies do jeito que elas são hoje, que elas não se modificaram ao longo do tempo do motivo, a gente sabe que hoje, cientificamente, está errada. Ela é inviável, uma ideia simplesmente errada. mas a gente está vendo muitos grupos querendo colocar aquilo até como ciência. Eu vou discutir isso um pouco mais para frente com vocês sobre os riscos dessa época de negacionismo. Bom, para combater esse negacionismo, o que a gente tem como cientista? Evidências, pesquisas, conhecimento, a fala. Então, se a gente for pensar nas evidências da evolução biológica, a gente pode pensar em evolução com três ideias distintas. Então, aqui, em A, a gente pode pensar numa árvore evolutiva, onde as espécies vão se modificando ao longo do tempo evolutivo, do tempo geológico, e em determinados momentos, novas espécies surgem a partir de espécies pré-existentes. É isso que a gente entende como evolução biológica, é isso que a gente entende como transformismo ou a ideia de que as espécies possam se transformar a partir de espécies pré-existentes. O transformismo, ele não necessariamente é uma ideia de evolução biológica desse tipo aqui em A, onde você tem uma espécie originando a outra. Você pode ter uma ideia transformista em que, por exemplo, algum tipo de dignidade mais inteligente tenha criado a espécie. Durante o tempo evolutivo, a espécie se modifica, e essa modificação aqui é dada por esse deslocamento lateral, né, horizontal, né, a espécie vai se modificando, vai deixando de ser o que ela era aqui no começo, ela passa a ser uma outra coisa, mas não origina outras espécies. Ou seja, nesse transformismo aqui, a ideia é que Deus criou as espécies, elas se transformaram, mas uma espécie não origina a outra. E a gente tem aqui, C, D e E, as ideias de criacionismo típicas, né. Então, a primeira ideia de criação, o Gênesis tem uma ideia dessa, por exemplo, que Deus criou as espécies do jeito que elas são até hoje, elas não se modificam ao longo do tempo evolutivo. Aí você tem um problema que é, qual que é o problema dessa ideia ser? Qual que é a principal crítica que a gente poderia fazer a ela? O que que a gente sabe que isso tá errado? Porque tem algumas espécies que foram extintas. Exatamente, que é o que a gente tá vendo aqui em D. Então, uma alternativa pro criacionismo é a ideia de que Deus criou um número de espécies muito maior do que existem hoje e que essas espécies fossem entrando em extinção. E isso explicaria também um registro fóssil, né. Você tem animais como os dinossauros que você sabe que não existem mais porque eles entraram em extinção. Mas lá na criação inicial, eles foram criados independentemente, tá. Então, esse é um tipo de criacionismo também, é um criacionismo que aceita os fósseis, mas não aceita a transformação das espécies e a origem de espécies a partir de outras pré-existentes. E você tem um tipo de criacionismo onde a ideia é de que Deus cria novas espécies ao longo do tempo evolutivo. Então, um dos problemas que o criacionismo aqui em D enfrenta é que você tem um registro fóssil muito amplo, né. E aí você vê que espécies que existem hoje não existem em estratos mais profundos. Você não encontra mamíferos em estratos de mais de 200 milhões de anos, por exemplo. Então, para isso, é preciso pensar que essas criações estão sendo feitas por algum tipo de milagre divino. Então, eu vou abarcar agora para cada uma dessas ideias, né, B, C, B e E, e a gente vai mostrar as evidências contrárias a essas hipóteses e por que que a gente realmente entende a evolução biológica como uma árvore, né, dessa forma aqui em A. Bom, vamos voltar um pouco então no tempo, né, para contar a história de Darwin. Ele nasceu numa Inglaterra vitoriana que estava no seu ápice de como império, né, tinha umas grandes navegações, eles estavam dominando o mundo inteiro comercialmente, eles tinham colônias em praticamente todos os continentes. Uma época logo após as descobertas, né, das redescobertas do continente americano e mais para frente do novíssimo continente, né, o Darwin, então, ele nasce numa família de classe média alta em Londres, o pai dele era médico, ele tem um irmão que também se torna aí um, acho que dá para chamar ele de um intelectual, né, embora não fosse um acadêmico, não fosse tão dedicado ao estudo como o Darwin foi, né, o fato é que o Darwin cresce nessa família, como qualquer família britânica, ele gostava muito de caça, gostava muito de cachorros, ele tinha coleção de besouros, ele tinha muito interesse por história natural e por geologia, mas ele, mas ou por isso, ele foi levado a seguir uma carreira eclesiástica, né, ele começou a estudar para se tornar pastor anglicano e de fato ele realizou todo o estudo para se tornar pastor anglicano e ele estava em algum momento feliz com essa ideia de poder ser um pastor e levar uma vida perto da natureza, o pai do Darwin foi um cara que, sim, em alguns momentos pegou pesado com ele, falou que ele ia ser uma desgraça para a família, que ele só, o pai do Charles Darwin, né, o Robert Darwin, falou que ele só se preocupava com caça, só queria caçar, que ele ia ser um vagabundo, que ele não queria ter uma profissão importante e talvez por isso ele tenha sido contra a ideia do Darwin de se tornar um naturalista de bordo, né. O que aconteceu é que com todos esses interesses que ele tinha por geologia e por biologia, né, na época história natural, o Darwin ficou sabendo de um navio cartográfico que ia sair pela terceira vez para fazer a circunnavegação sul do globo terrestre, né, não sul no continente gelado, mas sul na costa sul da Europa, Américas e Índias, né. E essa foi uma ideia que surgiu para o Darwin, então o pai a princípio não foi muito favorável, mas o tio do Darwin convenceu o pai do Darwin a deixar ele ir e o Darwin então embarca nessa caravela, né, aqui tem uma um desenho, né, mas alguns anos atrás reconstruíram essa caravela, né, era chamada de Beagle e refizeram a viagem do Darwin. o Darwin tinha uma cabininha aqui, acho que era na parte de trás, onde ele estudava e tinha sua biblioteca e coletava bastante material, processava fósseis, conchas, todo tipo de material, folhas, animais, encaixotava e despachava isso pra Londres, pra Inglaterra durante toda a viagem dele. Bom, a viagem do Darwin durou quatro longos anos, né, ele teve vários desconfortos ali durante a viagem, Darwin tinha provavelmente uma doença que não foi diagnosticada até hoje, não se sabe exatamente o que é, mas ele sofria muito de enxaqueca, ele tinha fotos de enxaquecas, vivia enjoado no navio, era complicado. Então, como eu falei pra vocês, esse navio Beagle sai pela terceira vez por uma expedição cartográfica, o comandante dessa nave, né, era o Fitzroy, o capitão Fitzroy, ele só tinha feito a segunda e a terceira saída essa comidade, né, nesse navio, e eles vão exatamente fazer a cartografia importante pra toda essa expansão naval que a Inglaterra tava vivenciando, se vocês veem a primeira parada aqui, justamente no Brasil, né, o parco vem, para na Bahia, para em São Paulo, segue para a Argentina, eles fazem a cartografia aqui do canal do Beagle, dessa parte sul, aqui, extremo sul do continente americano, alguém já já foi, já cruzou o canal do Beagle? Enfim, é uma viagem bonita pra quem se interessar pra Patagônia e tem o canal do Beagle que leva o nome exatamente do navio onde o Darwin tava e que descreveu essa passagem, né, você pode cruzar do Atlântico pro Pacífico por um canal aqui, antes do final da extensão territorial. Bom, aí Darwin vai então pra Galápagos, né, depois de ir subindo a costa sul, vai pro Chile, aqui no Chile ele vê um grande terremoto enquanto eles tão saindo com a embarcação. Darwin tinha interesse por geologia, ele leva um livro que chama Princípios de Geologia do Chaves Liel e ele lê esse livro aí durante a viagem e nas Ilhas Galápagos, então, que são ilhas vulcânicas, eles ficam ali alguns dias e ele faz algumas das observações mais interessantes durante a viagem no que diz respeito à ideia de teoria de evolução biológica. Eu queria ressaltar aqui também o episódio em que o Darwin e o Beagle coleta, né, e eu tô usando aqui essas palavras de forma irônica mesmo, três exemplares de povos nativos, né, de indígenas fueguinos e eles levam esses três indivíduos para a Europa para tentar civilizar esses indivíduos, né, e é uma história incrível quem se interessar por essa novela tem um livro contando o que aconteceu, o Darwin fica impressionado, né, com o modo de vida que eles têm, né, eles usam pouquíssimas roupas, um frio de rachar, eles têm uma existência ali tribal e o Darwin, embora até o final da vida dele tenha mudado muito das opiniões dele, ele vivia numa época em que realmente a humanidade acreditava em raças humanas bastante distintas e o racismo era muito forte nessa época, não sei nem se racismo seria a palavra certa porque era uma coisa tão universal e tão aceita, lógico que olhando hoje de forma anacrônica era um racismo, né, mas eles não viam aquilo como uma forma de racismo, eles viam aquilo como uma verdade científica e apesar disso o Darwin tinha uma prática bastante avançada para a época que era ele e a família dele eram um anti-escravo Kratos, né, inclusive aqui quando ele chega na Bahia ele vai no Pelourinho e ele vê um escravo sendo açoitado e aquilo tem um impacto muito forte nele, né, então durante toda a vida dele ele teve um pouco essa causa sagrada que era o abolicionismo ele e a família dele era uma família moderna, né, o capitão do navio do Beagle Fitzroy já não tinha essa visão abolicionista, né, inclusive ele açoitava alguns dos marinheiros, então Darwin não se dava exatamente muito bem com o capitão e o capitão Fitzroy ele quis o Darwin na viagem porque ele queria alguém pra fazer as refeições com ele pra bater papo os outros marinheiros alguns talvez até oficiais de mais alta patente mas não eram grandes intelectuais não eram pessoas com as quais ele gostaria de conviver então ele exatamente chama o Darwin pra isso, né e o Darwin cumpre esse papel de fato faz as refeições eles têm assim convívio aí bastante educado bastante britânico mas o Darwin não gostava do Fitzroy no final eles romperam um pouco mais pra frente quando Darwin publica a origem das espécies eles romperam e o Fitzroy era um cara de uma família meio complicada ele na verdade tinha medo do suicídio ele tinha uma irmã que tinha se suicidado e ele tinha medo de ficar louco e se suicidar durante a viagem por isso que ele queria alguém são pra fazer companhia pra ele mas infelizmente no final da vida ele acabou se matando o Capitão Fitzroy isso lá pra frente depois de ter rompido com o Darwin e muitas décadas depois da viagem bom, o importante dessa história toda é que essa viagem dura quatro anos é uma viagem de observação científica o Darwin coleta muitos fósseis muitas amostras manda isso tudo pra Londres quando ele volta pra Londres o Darwin é um ícone científico ele já já era reconhecido nas sociedades da época a sociedade geológica era uma delas então ele já tem um renome embora não fosse super reconhecido internacionalmente reconhecido não fosse o Sir eleito o Sir logo de cara ele já nos círculos acadêmicos começou a ser conhecido quase algumas décadas desculpa antes do Darwin teve um inglês que viajou muito pelo mundo inteiro que foi o Alexander Humboldt e o Humboldt escrevia as viagens dele o Darwin leu na infância as viagens de Humboldt e essa ideia de ser um naturalista que viajava pelo mundo era uma coisa que fascinava ele bom vamos nos ater aqui essa viagem que ele faz então no arquipélago de Galápagos Galápagos então fica bem na linha do Equador pertence o arquipélago pertence hoje ao Equador o país Equador é um voo aí não lembro deve dar uma ou duas horas de voo você sai ou de Quito ou de Guaguaychú e pousa numa das ilhas aqui pode ser Santa Cruz ou Isabela que tem aeroportos em geral a capital é aqui em Santa Cruz então em geral as pessoas vão pra cá são 12 ou 12 ilhas principais dessas 12 ilhas hoje você só pode visitar quatro São Cristóvão Santa Cruz Ilha Bela Isabela desculpa e Floriana e olhem as navegações que o Darwin faz vejam como eles cartografaram muito bem a região então essas setas aqui são indicativas de todo esse percurso do Beagle então eles se preocupam muito isso porque Galápagos é um entreposto importante no Oceano Pacífico e também porque era uma rota de era um arquipélago usado muito por piratas então eles queriam bastante ter essa ideia eventualmente para poder combater essa pirataria que ocorria e Darwin então vai em cada uma dessas ilhas o Darwin desce do Beagle explora a ilha tem relatos dele de 10 dias sozinho caminhando eu fui para Galápagos são lugares inóspitos bastante áridos difíceis é complicado imaginar ele sem os equipamentos que a gente tem hoje fazendo expedições tão longas e desenterrando fósseis muito grandes no Brasil ele ele coletou por exemplo preguiças gigantes preguiça gigante é um animal de de 10 podia atingir 10 metros assim é uma loucura de tamanho então animais difíceis ele lógico que ele escreveu um de 3 metros que é um pouco menor mas mesmo assim até você coletar identificar encaixotar trabalho bem e o que chamou a atenção de Darwin durante toda a viagem do Beagle ele nunca durante a viagem do Beagle se transformou em um evolucionista ele era um uniformitarista ele acreditava que as espécies não se transformavam mas ele achou curioso que cada ilha tinha pássaros muito parecidos mas com bicos distintos especializados para coletar frutos e sementes típicos de cada uma dessas espécies então esses tentilhões de Darwin eles eram espécies distintas embora parecessem ser a mesma espécie Darwin quando coleta eles e manda para Londres identifica mas ele não identifica como espécies distintas ele só põe o tentilhão e o local da coleta depois da viagem do Beagle o Darwin veio a saber que esses animais eram de espécies distintas isso começa a levantar uma antena para ele a mesma forma a mesma coisa em relação às iguanas tem iguanas marinhas iguanas terrestres em cada ilha você tem uma população de iguanas ligeiramente diferente hoje um especialista é capaz de distribuir mas na época não tinha são animais super dóceis essas focas são minhas mesmo e você pode você pode inclusive encostar nesses bichos são animais de uma beleza muito rara super dóceis super dóceis até mostrando como eles não são ariscos a falta de competição provavelmente tornou eles dóceis esse aqui é o blue footed boobie é um pássaro que tem essa pata azul parece uma nadadeira de borracha até e o bico dele é azul aqui na foto não dá pra ver mas o bico é da mesma cor das patas essa foto eu tirei em São Cristóvão em outra ilha você tem o red footed boobie o bico de patas vermelhas então de novo espécies extremamente similares com algumas diferenças os galápagos que são essas tartarugas gigantes também são um exemplo de espécies muito similares mas que em cada ilha de cada ilha tem as suas diferenças por exemplo aqui você vê um domo parece aqui uma uma cela de cavalo aquelas celas que se usam em montaria e aqui uma outra espécie que não tem essa estrutura então esses galápagos esses cágrados aqui são tartarugas gigantes algumas chegam de pé com a cabeça servida ela chega a altura de um chegava a minha altura quase 1,70m são muito grandes e o que chamou a atenção do Darwin é que teve um nativo que falou pra ele que só pelo casco ele era capaz de dizer de qual ilha a tartaruga vinha e isso deixou o Darwin bastante intrigado na época que eu estava lá que eu fui pra lá teve um teve a remoção do Lonson George o Lonson George é esse galápago aqui ele era o último da espécie dele essas ilhas foram muito devastadas pela ocupação humana e depois os nativos levaram cabras pra essas ilhas as cabras pisoteavam os ovos dos galápagos em algumas ilhas os galápagos foram extintos nessa ilha particularmente sobrou só um galápago então é uma situação super trágica porque a espécie está extinta embora você ainda tenha um animal da espécie lógico que depois fez-se a coleta de material reprodutivo desse macho e ele foi depois levado pra um centro de criação e ficou lá ele morreu alguns anos atrás o último animal da espécie bom o fato é que o Darwin então termina a viagem do Beagle ele coleta todas essas informações mas elas ainda estão emaranhadas na cabeça dele ele não tinha ainda concluído como que essa diversidade biológica surgiu então durante toda essa viagem Darwin ele é um uniformitarista ou seja ele não acreditava na transformação das espécies ele acreditava realmente que elas tinham sido criadas do jeito que elas eram logo depois da viagem ele lê um ensaio do Thomas Malthus Thomas Malthus escreve então sobre a luta pela sobrevivência era aquela ideia de que a população humana estava crescendo numa PG e a produção de alimento crescia numa PA ou seja a criação a produção de alimento pela humanidade era constante mas a população crescia numa taxa tão rápida que em um determinado ponto a população ia ser maior do que a capacidade de produção de alimento e aí ia ter guerras ia ter catástrofes e a humanidade podia até ser levada à extinção essa era a teoria do Thomas Malthus hoje a gente sabe que enfim ela está errada não se mostrou verdadeira mas como princípio como princípio ela tem uma ideia correta de que existia ali uma quantidade de recursos finita e que esses recursos em algum momento não dariam conta de sustentar uma população que só cresce mas o conceito principal que o Darwin traz é essa ideia de luta pela sobrevivência ele traz para a biologia então Malthus escrevia sobre populações o Darwin então aplica essa ideia para a biologia e começa a perceber que as próprias espécies tem um trade-off um balanço entre disponibilidade de alimento e quantidade de indivíduos na espécie pouco alimento a espécie não consegue ter muitos indivíduos e aí com muito alimento você sustenta então populações maiores uma outra coisa que o Darwin descobriu depois que ele volta é que ele vê animais muito parecidos em lados distintos da cordilheira dos Andes então ele começa a falar bom eu viajei o mundo inteiro por exemplo em relação ao Blue-Footed e o Red-Footed Boob que eu falei ele começa a se perguntar mas por que Deus criou esses tipos de animais no mesmo lugar e aí ele começa a ter essa intuição de que provavelmente existia um ancestral comum existia uma ancestralidade comum para esses cágados para esses galápagos para aqueles tentilhões para os peixes enfim para todos os animais similares mas de espécies distintas que você encontra no mesmo local uma ideia de biogeografia então chega se transforma se transforma no transformista o Darwin deixa de ser fixista provavelmente ali entre 1835 e 1887 a gente não tem o momento exato o fato é que ele faz um rascunho no caderno dele que é super famoso eu vou mostrar a imagem que ele conta como que ele pensa a evolução biológica era uma ideia tão radical você imaginar que uma espécie pudesse se transformar em outra espécie que ele fica em pânico ele não consegue escrever primeiro que ele tinha medo que os outros cientistas fossem acabar com ele e depois que era uma ideia que ia contra todos os dogmas religiosos que existiam na época o Darwin foi um dos maiores cientistas de todos os tempos na minha opinião porque ele foi um dos que se deu conta da implicação daquele que ele descobria ele percebeu que as explicações divinas teológicas elas se baseavam na ideia de que você tinha um Deus que era um ser mais complexo e mais inteligente e que desse patamar ele criava seres menos complexos e menos inteligentes que ele então era como se fosse um triângulo mas que tivesse se sustentado pela ponta e o Darwin na percepção dele ele inverte esse raciocínio então a ideia é de que a gente caminhou do mais simples para o mais complexo não que você tinha uma complexidade maior no princípio e quando ele se dá conta disso ele se dá conta de que aquilo iria derrubar alguns dogmas religiosos e apropor finalmente uma explicação para a nossa existência para a existência dos animais e das plantas e do mundo biológico que não requisitasse um ser divino pré-existente a gente vai discutir bastante sobre isso acreditar em evolução biológica não significa necessariamente desacreditar no divino ou no religioso tem muitos cientistas inclusive grandes pesquisadores na área de evolução humana que não são ateus então é uma longa discussão a gente vai ter o tempo para fazer essas discussões eu quero ouvir a opinião de vocês também nesse aspecto mas o fato é que o Darwin então ele se dá conta da revolução que ele estava propondo o avô do Darwin era um cara que flertava com o transformismo ele era um cara super moderno para ficar dele estamos falando do século XVIII nos 1700 e pouco e tem uma cena até no filme que vocês vão ver que o o irmão do Darwin fala para ele olha você está com as ideias do nosso avô o avô era uma figura super polêmica porque era super conhecido mas ele escrevia poesias eróticas imagina escrever poesia erótica na Inglaterra vitoriana uma coisa bem moderna para a época mas o fato é que o Darwin então ali em torno de 1836 se torna um transformista ele passa a acreditar na modificação das espécies e ele propõe um mecanismo através do qual essa transformação ocorre que é a evolução por seleção natural então são dois movimentos um é passar a acreditar na modificação e o outro é propor um mecanismo pelo qual essa modificação ocorre havia outros cientistas na época falando sobre evolução evolucionistas o mais conhecido é o Lamarck mas você teve o Trivers teve alguns outros e em geral eles não eram muito bem aceitos pela comunidade científica essa ideia de que as espécies se modificavam não era uma ideia muito bem vista isso era um dos motivos pelo qual o Darwin demorou tanto para publicar também mas nesse meio tempo o que o Darwin fez? ele foi adquirindo uma bagagem um renome científico para ele mesmo e se tornou um grande cientista então ele trabalhou nas mais diversas áreas botânica geologia tem uma ele descreveu um grupo de moluscos onde o macho ele é um endoparasita do trato digestório da fêmea então o macho vive dentro do estômago da fêmea e como se fosse um parasita em algum momento da sua vida ele solta espermatozoides que fecunda aquela fêmea enfim o Darwin então escreve essas cracas tem até uma cena do filme que talvez vocês vejam o filho do Darwin de tanto ver o Darwin abrindo cracas quando tinha ali uns 6, 7 anos ele pergunta para um amigo dele seu pai não abre cracas? por que seu pai não abre cracas? ele acha que todo mundo tinha que abrir cracas enfim uma cena engraçada ali da vida do Darwin o filme vai falar bastante na vida pessoal o Darwin teve 11 filhos perdeu uma das filhas e essa perda para ele foi um peso muito grande ele não se considerava ateu ele morreu se considerando agnóstico mas não necessariamente ateu até no livro da origem da espécie tem umas 6 partes ali que ele fala um pouco do ele fala de Deus enfim da mente divina mas em nenhum momento ele ele traz qualquer tipo de explicação divina para as observações científicas dele como eu ia dizer para vocês eu acho que Darwin foi um dos maiores pesquisadores porque ele percebe então as implicações de tudo aquilo que ele tinha e olha que frase interessante ele fala psychology will be based on a new foundation that of the necessary requirement of each mental power and capacity by innovation gradation aqui ele está querendo dizer de gradação gradual a luz vai aparecer luz vai ser jogada vai se esclarecer a origem do homem e a sua história então vejam que o termo psicologia já existia e ele fala que a psicologia vai ser então baseada numa nova em novos fundamentos numa nova fundação isso ele escreve em 1859 no livro A Origem das Espécies ele não fala nada do homem por uma decisão bastante acertada ao meu ver e bastante consciente ele deixa de lado de propósito porque ele sabe que ia ser muita muita coisa para ser aceita numa palavra só primeiro a transformação das espécies segundo o mecanismo de seleção natural para explicar a transformação das espécies e por fim essa ideia de que o homem então veio por esse processo também de evolução biológica não por uma criação divina então ele evita depois ele escreve um livro só sobre a origem do homem e aí mais tarde quase 10 anos depois se não me engano ele escreve realmente um livro sobre isso mas no começo ele evitou o tema certo bom afinal qual a origem das espécies gente aqui é o artigo que ele publicou em 1858 eu pulei um pouco essa história mas o Darwin se correspondia com um outro pesquisador que saiu para girar o mundo também em outro inglês o Alfred Wallace eu tenho a sensação de que o Darwin direcionou um pouco o Wallace através dessa correspondência mas é uma coisa muito pessoal não é o consenso dos especialistas o que se diz é que realmente o Wallace percebeu o mesmo mecanismo que o Darwin escreveu uma carta para o Darwin dizendo o que ele pensava usando em alguns casos as mesmas palavras tipo sobrevivência do mais apto e aí o Darwin que já tinha escrito bastante sobre aquilo mas não publicado se sentiu talvez um pouco ameaçado e resolveu publicar então e aí ele junto com o Wallace escreve em esse paper em 1858 não faz muito barulho como a maioria dos papers das publicações em revista científica e aí ele faz um livro de divulgação que é a origem das espécies publica em 1859 a primeira edição esgotou no primeiro dia acho que eram 3 mil cópias esgotou muito rápido não só pelo interesse da população para a nossa ciência mas porque eu acho que o editor fez uma jogada comercial e publicou junto uma outra história que era sobre um desastre marinho um navio que tinha ficado perdido não sei exatamente qual era a história mas a população queria tanto ler a outra história que acabou comprando mas de fato o livro fez bastante barulho isso não tem o que contestar muitas opiniões contrárias algumas favoráveis mas em geral se percebeu na época que havia ali alguma alguma grande mudança alguma coisa estava nascendo ali no pensamento humano então ele chama o livro sobre sobre a origem das espécies o nome correto on the origin auspicious by means of natural selection enfim o nome cumprido hoje a gente só fala origem das espécies no qual ele se preocupa em responder o mistério dos mistérios afinal qual é a origem das espécies o que vocês acham qual é a origem das espécies da onde vêm as espécies segundo nada deixa eu ver Alessandra Pedrão me ajuda não é chamada não precisa se preocupar não tem nota é só bate-papo tá aí Alessandra Pedrão Santana Oi professor Olá tudo bem Alessandra tudo bem e aí em uma palavra qual é a origem das espécies em uma não vai em uma frase não sei alguém quer ajudar Alessandra eu posso sentar claro da seleção natural tá mas a seleção natural cria as espécies a partir do que de um ancestral comum então a origem das espécies são as próprias espécies era isso que o David falou uma ideia bastante simples ele só falou que assim a espécie se origina de uma espécie pré-existente através desse mecanismo que eu vou propor que a gente ainda não adotou que é a seleção natural uma ideia muito simples mas muito revolucionária então ele usa ele gasta esse livro inteiro para dizer que de fato as espécies se originam a partir de outras espécies tá vou mais um slide aí a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos antes da palestra da Natália tá bom em linhas muito gerais qual que é o mecanismo evolutivo que o Darwin propõe tá olhando com um olhar anacrônico como a gente entende hoje o mecanismo de evolução por seleção natural tem alguns pressupostos o mecanismo um deles é que praticamente todos os seres vivos da terra são hiperfecundos ou seja eles têm uma tendência à superfecundidade né por exemplo um 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 macho da maioria dos mamíferos é capaz de produzir espermatozoides suficientes para fertilizar teoricamente claro todas as fêmeas daquela espécie do mundo inteiro então um macho pode produzir bilhões trilhões de espermatozoides é a fêmea também tem muito mais ovos do que filhos que ela poderia ter uma árvore tem muito mais sementes do que poderiam ser possivelmente viáveis e se transformar em novos indivíduos né então necessariamente os seres vivos tem um potencial para gerar mais seres vivos do que aqueles que poderiam sobreviver né isso que eu chamo de hiperfecundidade né o segundo pressuposto é a variabilidade então se você olhar qualquer população de qualquer espécie você observa a variabilidade e o terceiro pressuposto é a ideia de que essa variabilidade ela é herdável né os filhos tendem a se parecer com os pais as árvores que nascem de uma semente tendem a se parecer com aquela árvore que originou ela então essa questão da hidabilidade é muito importante né porque a gente herda essa variação e tem esse potencial de superfecundidade que chega que encontra um mundo um ambiente né um ecossistema de recursos limitados recursos espaciais alimentares tem muita competição né de luta mesmo por recursos às vezes entre espécies distintas às vezes na mesma espécie de modo que esses recursos limitados implicam necessariamente numa luta pela sobrevivência que a gente usa o termo competição como essa competição ela ocorre num cenário de variabilidade você acaba que nessa competição você vê a sobrevivência preferencial de alguns indivíduos mais bem adaptados ao meio não necessariamente mais fortes né às vezes as pessoas usam a lei dos fortes os fortes sobrevivem mais tá errado às vezes senão você não teria uma borboleta um animal super frágil uma lesma enfim não são todos os animais querendo ficar fortes são todos os animais querendo estar bem adaptados e utilizando com eficiência os recursos do ambiente então com a sobrevivência preferencial desses indivíduos mais bem adaptados ao meio você tem um mecanismo então de seleção natural tá certo onde aqueles indivíduos que exploram melhor recursos ambientais tendem a deixar mais descendentes a ter mais filhos que vão ser parecidos com eles com os com ele com o original né de modo que a seleção natural então ela vai modificando a espécie ao longo do tempo e vai levando a sobrevivência preferencial dos indivíduos os mais bem adaptados ao meio tá certo vejam aqui que a seleção natural ela é uma consequência desse processo né ela não é causa então toda vez que a gente fala por seleção natural os lobos apresentam determinado comportamento né tá errado né a seleção natural não causa adaptações tá certo a seleção natural ela é consequência desse processo de variabilidade e sobrevivência preferencial do estado mais adaptado ao meio tá certo boa tarde turma vamos retomar então eu vou começar apresentando a a doutora Natália a doutora Natália é minha colega formada em ciências biológicas pelo IB aqui da USP ela tem PhD e pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular de bactérias pelo ICB Instituto de Ciências Biomédicas ela tem um trabalho muito importante de divulgação científica né ela atua também como pesquisadora visitante do ICB do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas e como professora convidada na FGV na Escola de Administração Pública ela é atualmente publisher na revista Questão de Ciência e diretora presidente do IQC Instituto Questão de Ciência eu queria começar te dando as boas-vindas Natália agradecendo muito você que está aberto esse teu espaço na tua agenda você que está falando para tantos milhões de pessoas para falar aqui estamos quase 80 pessoas em sala de aula dizer que é uma honra enorme ter você aqui no curso e contextualizar que é um curso de evolução humana e que nós estamos aí há alguns anos já lutando contra o movimento antivacina contra o movimento terraplanista mas principalmente com a questão do criacionismo que é um movimento que aqui no Brasil está começando a vir um pouco mais forte e se insere aí nesses movimentos de negacionismo científico e a gente vai abordar bastante ele durante o curso então eu vou te deixar a palavra realmente com um agradecimento muito especial pela sua presença Natália Obrigada Roberto a honra é toda minha então é uma honra e um privilégio para mim poder falar nesse curso então para a gente falar um pouquinho sobre negacionismo ciência e pseudociência deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui e alguém me disse vocês estão vendo a tela sim beleza então vamos lá um pouquinho sobre ciência e pseudociência porque que isso é um problema como que a gente reconhece e principalmente como que a gente combate efetivamente e impede que essas pseudociências se transformem em políticas públicas desastrosas como esses muitos exemplos aí que você mesmo Roberto acabou de falar então primeiro para a gente conseguir definir o que é pseudociência o que a gente entende por pseudociência a gente precisa entender o que a gente quer dizer com ciência e isso embora seja um conceito muito intuitivo para muitos de nós quando a gente é obrigado a explicar isso para alguém às vezes não está muito organizado na nossa cabeça então para facilitar a gente pode dizer que ciência é um processo de investigação da realidade é muito importante definir ciência como um processo e não como um emaranhado de relatos e fatos que a gente simplesmente joga em cima das pessoas como sendo verdades então ciência pode ser definida como um processo de investigação empírica da realidade que pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências e da crítica dos nossos pares querendo dizer o que? que a ciência não é fixa se aparecer uma nova evidência robusta não é qualquer evidência mas uma nova evidência robusta que nos faça mudar de ideia nós como bons cientistas vamos mudar de ideia diante de novas evidências e vamos mudar de ideia diante da crítica dos nossos pares que podem apontar que o nosso trabalho está incompleto com erros metodológicos e que nos permitem tirar aquela conclusão que a gente tentou tirar com isso a gente consegue produzir a melhor descrição possível da realidade em um determinado momento histórico com as melhores ferramentas que a gente tem na mão naquele momento então é uma definição sensível porque ela não é uma verdade absoluta imutável e dogmática ela não é qualquer coisa que saia num periódico num artigo científico e vocês que são da academia sabem isso muito bem a gente tem uma quantidade incrível de periódicos ruins e de artigos ruins mesmo que publicados em periódicos bons também não é qualquer coisa desde que seja dita por um cara de jaleco que tem vírgula phd depois do nome mesmo que esse cara de jaleco com vírgula phd sejam vocês ou seja eu a gente não deve simplesmente acreditar no que o cara de jaleco fala porque ele tem um jaleco e principalmente não é qualquer coisa que seja ensinada numa universidade porque infelizmente a pseudociência existe dentro da academia dentro da universidade e a gente tem uma série de escolas inclusive dentro da USP que ensinam um monte de bobagem disfarçada de ciência para quem quer se aprofundar um pouquinho no assunto eu deixo aqui depois eu posso deixar esses slides com vocês também algumas referências de livros que eu gosto de autores que eu recomendo bastante que são filósofos modernos de ciência e que trabalham muito com esse conceito da ciência como um processo inserido num contexto social e histórico eu acho que isso deixa mais fácil quando a gente explicar para o público não especialista um conceito mais filosófico e menos técnico do que é ciência e que as pessoas conseguem ao compreender o conceito muitas vezes compreender como a ciência funciona e por que a ciência não vai trazer respostas prontas dogmáticas imutáveis e que infelizmente são muito ou felizmente para algumas pessoas são muito confortáveis mas não são ciência e lembrar sempre como já disse Richard Feynman que as pessoas mais fáceis de enganar somos nós mesmos nós somos facilmente enganáveis e ter consciência disso é o primeiro passo para que a gente se torne um bom cientista saber como os nossos vieses como é fácil a gente se deixar enganar e vocês que estão aí numa unidade de psicologia com certeza sabem isso muito melhor do que eu bom como é que a gente então entende a ciência como um método como um processo isso aqui não é novidade para vocês o método científico ele é baseado sempre numa pergunta que é seguida de uma observação a partir da qual eu vou formular uma hipótese que eu vou testar com experimentos e vou analisar esses resultados que me possibilitam ou não chegar a conclusões uma vez que eu consegui concluir alguma coisa isso aqui também vai ser submetido a avaliação dos meus pares que podem dizer que tudo isso aqui está mal feito e eu vou ter que voltar para o começo mas se eu conseguir realmente tirar uma boa conclusão eu vou comunicar isso para os pares e para o público então assim a gente consegue produzir uma boa ciência mas nem sempre foi assim e como que a gente explica para um público não especialista que nunca teve que fazer uma pergunta científica desenvolver uma hipótese fazer um experimento para testar como que é realmente esse processo eu tenho maneiras bem divertidas da gente explicar essa aqui de que tem um dragão na minha garagem é na verdade tirada do livro do Carl Sagan no mundo assombrado pelos demônios que se vocês ainda não leram leiam porque é um livro que deveria ser leitura obrigatória inclusive para o ensino médio porque a gente ia ter cidadãos mais bem informados e com pensamento crítico e racional mais bem desenvolvido impedindo que eles fossem tão facilmente enganados por qualquer bobagem que eles veem nas mídias sociais então Carl Sagan conseguiu ensinar muito bem o racional do que é o método o processo científico como que funciona um pensamento científico quando ele fez a seguinte brincadeira um amigo chega para você e fala cara tem um dragão na minha garagem então a sua primeira reação vai ser assim bom eu quero ver e você vai até a garagem do seu amigo e quando você chega lá não tem nada então você fala ué mas cadê o dragão e daí o seu amigo fala ah então esqueci de te falar é que esse dragão é invisível e você fala ok o dragão é invisível então automaticamente você começa a formular hipóteses para testar se esse dragão realmente está lá bom se ele é invisível como é que eu posso fazer experimentos para demonstrar que o dragão realmente existe bom então você fala para o seu amigo vamos jogar farinha no chão e daí a gente vai conseguir ver as pegadas do dragão que tal e aí o seu amigo fala então cara não vai dar porque o dragão além dele ser invisível ele flutua eu falo ok o dragão é invisível ele flutua já sei e se a gente pegar um balde de tinta e jogar a esmo pela garagem em algum momento a gente vai conseguir tingir esse dragão que é invisível e daí a gente vai ver se o dragão existe mesmo então cara não vai dar porque além de invisível e flutuar o dragão é incorpóreo então o dragão é invisível ele flutua ele é incorpóreo ok que outra hipótese eu posso formular que outro experimento já sei vamos medir o calor emitido pelo dragão com infravermelho e daí a gente vai poder ver onde que o dragão está e se esse dragão realmente existe daí o seu amigo fala então cara o problema é que além de tudo isso esse dragão não emite fogo então peraí você está me dizendo que tem um dragão invisível incorpóreo que flutua e que não emite fogo morando na sua garagem não dá pra testar não tenho como testar se isso é verdade ou não e daí o seu amigo te fala é verdade não tem como testar você tem que acreditar no dragão então você pensou em várias maneiras de testar se o dragão existe mas no fim das contas não tinha como testar essa não era uma hipótese falseável como eu tenho certeza que vocês já ouviram falar tantas vezes mas com certeza quando a gente fala com público não especialista fica muito mais fácil e divertido contar a história do dragão do que começar a explicar quem era Potter e o que são hipóteses falseáveis mas basicamente foi isso que a gente fez aqui não dá pra falsear essa hipótese ela não pode ser testada e portanto ela não é uma hipótese científica ela é uma crença você tem que acreditar no dragão e afinal sem querer ser chato mas qual é a grande diferença entre um dragão invisível que flutua incorpóreo e que não emite fogo de um dragão que simplesmente não existe movendo um pouquinho mais quando a gente pensa em exemplos históricos de como o método científico começou a ser desenvolvido então como que nasceu esse pensamento crítico e racional principalmente em ciência e em medicina que é algo que nos interessa muito principalmente agora nos tempos de pandemia e a gente volta então pra um tempo onde essa figura que está na tela era uma figura muito conhecida e se você não sabe quem é não se preocupe porque ninguém está vendo você você pode estar com a câmera fechada então você não precisa nem fazer cara de paisagem e fingir que você sabe que essa figura na tela é George Washington mas você também não precisa saber muita coisa sobre George Washington a não ser que ele morreu faz um tempo na verdade no final do século XVIII e eu acho que você já sabia disso mas o importante não é que George Washington morreu o importante é como George Washington morreu porque George Washington morreu de medicina provavelmente o negócio é que George Washington viveu numa época onde a medicina era baseada na teoria dos humores os humores de acordo com a melhor medicina da época compunham o nosso corpo eles eram fluidos que circulavam pelo nosso corpo entre esses humores a gente tinha o sangue que nos dava vitalidade a fleuma que nos dava calma e compostura a bilha amarela relacionada a ódio e temperamento forte e a bilha negra com letargia e tristeza esses quatro humores viviam em equilíbrio no nosso corpo mas quando um desses humores estava em desequilíbrio a pessoa ficava mal-humorada e portanto doente naquela época George Washington ficou doente o diagnóstico dele foi estrangulamento canino o que hoje nós imaginamos que deve ter sido uma infecção de garganta por estreptococcus baseado nos relatos históricos mas naquela época era estrangulamento canino ele tinha muita dor de garganta uma tosse seca que parecia aquela tosse de cachorro o tratamento indicado foi um cataplasma de besouros para ele fazer no pescoço o uso de sanguessugas e a famosa sangria para equilibrar os humores uma maneira de você equilibrar os humores era purgar o humor que estivesse em excesso ou com sangria em pontos específicos do corpo que eram os pontos por onde aqueles fluidos passavam ou com o uso de sanguessugas ou ainda de purgativos como laxantes bom George Washington era um cara grande dizem que ele tinha aproximadamente um metro e noventa de altura mas mesmo assim os melhores médicos da época afinal o cara era presidente sangraram mais ou menos dois litros e meio de sangue de George Washington um homem grande costuma ter entre cinco e cinco litros e meio de sangue isso quer dizer que tiraram metade do sangue do cara então até hoje a gente não sabe se George Washington morreu de sepse pela infecção bacteriana que ele tinha ou do tratamento que ele recebeu ou muito provavelmente uma combinação entre ambos mas basicamente George Washington morreu de medicina ele foi sangrado de grande parte do seu fluido e morreu nessa época eles ainda não sabiam nada sobre doenças causadas por micro-organismos não conheciam muito da anatomia humana então é perdoável até que a filosofia vigente na época fosse da teoria dos humores mas mais ou menos na mesma época um pouco antes até de George Washington morrer apareceu na história um jovem médico naval na marinha britânica chamado James Lind que provavelmente organizou o primeiro teste clínico da história da medicina Lind naquela época estava muito preocupado com uma doença que matava muito mais os marinheiros do que a própria guerra que era o escorbuto que hoje a gente sabe que era causado pelo fato de os marinheiros passarem muito tempo no mar sem consumir frutas cítricas hoje é muito óbvio para a gente que o escorbuto é causado por falta de vitamina C naquela época eles não sabiam nem o que era vitamina C muito menos que isso estava em frutas e a medicina vigente era o que? teoria dos humores então os marinheiros acometidos por escorbuto eram sangrados para equilibrar os humores e como o escorbuto acaba se manifestando com gengivas enegrecidas pela falta de colágeno nos tecidos eles automaticamente associavam isso a um excesso da bile negra que estava associada lembra com letargia então além dos caras estarem morrendo por falta de colágeno eles ainda eram forçados a trabalhar dobrado que era para espantar a preguiça da letargia do excesso de bile negra e eram sangrados e morriam muito mais mas ninguém sabia que eles estavam morrendo do tratamento e não da doença Lindy foi a primeira pessoa que começou a desconfiar que esse negócio de sangria estava fazendo mais mal do que bem e ele pegou vários diários de bordo antigos de outros navios e conseguiu estabelecer uma correlação de que os navios que carregavam frutas que tinham carregamentos de frutas perdiam muito menos marinheiros para escorbuto do que os outros e ele resolveu testar essa hipótese ele pegou 12 marinheiros o que para a gente hoje para quem entende minimamente de testes clínicos é quase uma atrocidade um N igual a 12 mas foi isso que Lindy fez ele pegou 12 marinheiros separou em duplas e para cada dupla ele deu um tratamento diferente tomando cuidado para que o resto da vida dessas duplas fosse perfeitamente igual então eles eram alojados em alojamentos parecidos eles tinham a mesma alimentação os mesmos cuidados a não ser por cada substância que uma dupla recebeu como vocês podem ver aqui então uma dupla recebeu sidra outro ácido sulfúrico vinagre água do mar limões e laranjas e alho com mostarda eu não preciso dizer para vocês qual foi a dupla que se saiu melhor em dois dias os marinheiros que receberam limões e laranjas já estavam recuperados inclusive ajudando a cuidar dos demais Lindy escreveu então um paperzinho curto de 400 páginas uma publicação muito simples e rápida e talvez esse tenha sido um dos motivos pelo qual demorou ainda 50 anos para o trabalho dele ser reconhecido e para a marinha britânica começar a levar carregamento de limões e limas nas suas viagens o que trouxe o apelido para a marinha britânica de The Limes e muito curiosamente se a gente pensar como que eles davam esses limões e limas para os marinheiros eles resolveram que todo marinheiro então tinha que tomar diariamente uma mistura de limão ou lima com água açúcar e rum então quem disse que foram os cubanos que inventaram o mojito James Lind já tinha dado essa premissa para a invenção do mojito desde o meio do século XVIII aqui nasce então o pensamento racional para testes clínicos de medicamentos e de remédios aqui a gente começa a mudar a maneira como a gente enxerga a medicina um pouco depois de Lind e no começo do século XIX um médico escocês chamado Alexander Hamilton resolveu colocar a própria sangria à prova e ele também desenhou um teste clínico muito mais simples do que o Lind inclusive ele simplesmente dividiu um grupo grande de pessoas em dois um grupo com diversas doenças tudo que era tipo de doença só que um grupo foi tratado com sangria e o outro grupo simplesmente não foi tratado e o que ele percebeu é que a taxa de mortalidade no grupo tratado com sangria chegava a ser dez vezes maior então aqui foi o pontapé inicial junto com alguns outros testes clínicos de sangria até melhores do que o do Hamilton que foram feitos naquela época para começar a desbancar a teoria dos humores e começar lentamente a construir o que hoje a gente chama de medicina baseada em evidências hoje a gente faz testes clínicos no que a gente chama de padrão ouro dos testes clínicos randomizados duplo cego com grupo placebo que são os famosos RCTs e hoje a gente consegue fazer esses testes clínicos de uma maneira extremamente controlada porque desde aquela época a gente desenvolveu a metodologia para cada vez mais conseguir reduzir os nossos vieses então hoje a gente faz testes randomizados ou seja a gente compara grupos de pessoas e tenta garantir que essa comparação seja justa que os grupos sejam distribuídos aleatoriamente randomizados para que a gente não tenha por exemplo um teste clínico de remédio em um grupo de idosos sedentários comparado com um grupo de jovens atletas então a gente randomiza a amostra a gente usa amostras grandes a gente sabe que o poder estatístico aumenta com o tamanho da amostra a gente faz ensaios duplos cegos ou seja nem os proponentes os pesquisadores podem saber quem está recebendo o tratamento e quem não está e nem quem recebe o tratamento a gente faz controle com placebo então a gente fornece uma substância inerte igualzinha ao comprimido ou a injeção ou a intervenção que está sendo oferecida justamente para reduzir esses vieses e reduzir o efeito placebo que é um efeito real e mensurável e assim a gente foi desenvolvendo esses testes a gente começou a usar meta-análises que também pegam os melhores testes e combinam os seus resultados revisões sistemáticas e hoje a gente tem uma medicina baseada em evidências bastante sólida bom beleza problema está resolvido claro que não infelizmente mesmo com todas essas salvaguardas a gente continua tendo alguns problemas sérios de pseudociência e de ciência mal feita desde 2005 a gente sabe que muitas das publicações científicas principalmente na área de biomédicas elas são falsas porque apesar delas parecerem muito científicas elas sofrem com designs inadequados com vieses pessoais e de publicação então muitas vezes estudos observacionais ou estudos que não tem os controles adequados com conflitos de interesse com problemas de estatística que envolvem o tamanho da amostra e o tamanho do efeito com análises estatísticas mal feitas que confundem o público e acabam sendo publicadas então não acabou a gente ainda tem um monte de problemas para resolver para realmente garantir que a gente tenha uma medicina baseada em evidências e daí a gente tem algumas perguntas básicas que a gente pode fazer para justamente ver se os experimentos eram cegos se as nossas amostras foram randomizadas de forma adequada se todos os reagentes foram validados se os testes estatísticos que estão sendo usados eram apropriados para responder aquela pergunta e essas perguntas precisam ser feitas para a gente conseguir fiscalizar a qualidade dos nossos estudos científicos estudos epidemiológicos então principalmente agora durante a pandemia a gente viu como eles podem ser frágeis e como é importante que a gente saiba que a gente saiba dividir entre estudos prospectivos que estão fazendo uma pergunta e testando que são os estudos clínicos randomizados e os retrospectivos que simplesmente observam coisas que já aconteceram e tentam estabelecer correlações mas que não conseguem estabelecer uma relação de causa e efeito a gente tem que eliminar fatores de confusão a gente tem que saber diferenciar risco relativo de risco absoluto e risco absoluto tem sido difícil pra caramba de comunicar durante a pandemia até porque as pessoas tem uma ideia muito errada do que é risco na vida e elas acham que existe uma vida de risco zero e daí quando aparecem efeitos adversos raros em vacinas as pessoas se assustam sem entender o que é um risco relativo e o que é um risco real e quantas outras coisas que a gente não assume riscos e faz decisões de risco benefício sem nem perceber que está fazendo a gente assume por exemplo relações de risco benefício cada vez que a gente atravessa a rua ou cada vez que a gente leva nossos filhos no parquinho a gente toma decisões baseadas em risco e benefício o tempo todo mas a gente não percebe e a gente sofre da ilusão de que dá para viver com risco zero quando a gente quer diferenciar ciência de pseudociência todos esses aspectos que eu falei até agora desde a definição filosófica de ciência até a eliminação de fatores de conclusão capacidade de diferenciação de correlação e causa eliminação de vieses qualidade do estudo tudo isso entra na conta de como que eu vou diferenciar o que que é ciência e o que que é pseudociência mas tem algumas dicas que conseguem levantar facilmente sinais vermelhos sinais de alerta e seguindo essas dicas aqui a gente consegue saber o que que vale a pena até ser investigado ou não então tem diferenças muito básicas sobre ciência e pseudociência a pseudociência por exemplo ela costuma começar com a conclusão e não com a pergunta então eu tenho a premissa de que homeopatia funciona ou para ser mais moderno que cloroquina funciona e daí eu vou olhar os estudos que confirmam o que eu já sei porque a conclusão eu já tenho agora eu só preciso achar os estudos que confirmem isso aí fica fácil é só ir atrás dos estudos não estou fazendo uma pergunta eu estou apresentando uma afirmação eu também costumo ser muito hostil a críticas se você criticar uma pseudociência ela vai te responder dizendo que você não é qualificado que você tem falhas no seu trabalho que você está sendo preconceituoso e talvez parte de uma uma ciência hegemônica que não admite o contraditório então todas essas críticas que são muito mais a pessoa do que o conteúdo vão ser feitas quando você critica uma pseudociência a pseudociência ela quer a credibilidade da ciência ela só não quer ter o trabalho que a ciência tem para chegar lá então ela usa jargão científico para confundir e para parecer erudita ela faz alegações que vão muito além do que as conclusões do trabalho dela permitem ela vai fazer cherry picking de dados para confirmar a conclusão que ela já sabe usa métodos que não são confiáveis então a gente vai ver muito em pseudociência o uso de estudos observacionais ou evidências anedóticas ou métodos inadequados estatísticas inadequadas costuma ser propagada por gênios isolados e incompreendidos vocês falaram de criacionismo o criacionismo é marcado por ser propagado por gênios isolados e incompreendidos e que tenta se fantasiar de ciência o tempo todo então o criacionismo ele se veste muitas vezes de design inteligente e é estudado dentro de institutos de pesquisa que foram criados especificamente para isso publica em revistas científicas que na verdade não são científicas mas que são iguaizinhas aquelas que realmente são então confunde muito o público usam uma lógica completamente inconsistente e são dogmáticos não estão abertos a novas evidências como um cientista deve estar então quando a gente analisa uma tabelinha simples como essa que não é também nenhum dogma tá gente para a gente seguir a risca mas que acende sinais vermelhos esses sinais vermelhos por exemplo eles piscaram todos com o hype da cloroquina em março do ano passado mas mesmo assim teve muito cientista brasileiro que caiu teve muito divulgador científico brasileiro famoso que caiu porque não está acostumado a fazer essa distinção a trabalhar com isso e por que que o meu instituto questão de ciência foi o primeiro a colocar no Brasil publicamente que aquele estudo da hidroxicloroquina do Didier Raul de março do ano passado era uma fraude porque a gente é muito mais inteligente do que o resto do mundo claro que não mas porque a gente estava preparado para isso porque estudar a pseudociência é o nosso trabalho é o nosso expertise a gente já fazia isso muito antes da pandemia então quando surge o hype da cloroquina com todos os sinais vermelhos de pseudociência para a gente isso acendeu no automático e a gente soube reconhecer e identificar todos esses sinais e por que então que isso importa por que que diferenciar a ciência de pseudociência é importante porque muitas das decisões que a gente faz no nosso dia a dia e em esferas públicas para regulamentações leis e políticas públicas estão baseadas no que a gente entende de ciência então decisões que vão desde uso de celular GPS que alimento que eu compro no mercado que remédio que eu tomo que políticas públicas eu devo fazer para a energia limpa tudo isso está baseado no que a gente sabe ou não sabe de ciência o que o gestor e o parlamentar sabem sobre todos esses temas aqui no slide vai permear políticas públicas leis e regulamentações então a gente precisa que eles sejam embasados em ciência para poder legislar sobre células tronco sobre vacinas sobre clonagem sobre edição de genoma tudo isso exige um conhecimento não técnico mas de como a ciência funciona para conseguir ter o mínimo de racionalidade para avaliar e legislar sobre esses temas por quê? porque como diria Carl Sagan já há 20 anos a gente vive numa sociedade que é extremamente dependente de ciência e tecnologia em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia e isso gente é receita para o desastre e desastre que a gente vê aqui em coisas às vezes muito simples como por exemplo uma lei municipal aqui em São Paulo que proíbe o uso de aparelhos celulares no posto de gasolina porque aparentemente o posto vai explodir essa lei municipal não é só de São Paulo ela existe em vários outros municípios e ela foi idealizada inicialmente por um vereador que assistiu a um vídeo no Youtube falando que o posto ia explodir essa lei movimentou os cofres públicos essa lei equipou todos os postos de gasolina de São Paulo com esse aviso aqui quanto dinheiro foi gasto com essa bobagem que ninguém respeita porque não tem que mesmo ser respeitada e até porque se você quiser pagar o combustível usando o seu celular e escaneando o QR Code que geralmente fica do lado desse cartaz você vai ter que ligar o celular no posto de gasolina e o posto de gasolina não vai explodir a gente sabe muito bem disso não existe base científica para dizer que o posto vai explodir porque você ligou um aparelho celular mas a lei existe ainda hoje ela ainda é vigente ela não foi revogada ela é baseada em pseudociência ela movimentou os cofres públicos e ela prejudicou um município inteiro porque esse dinheiro podia ter sido muito mais bem direcionado a gente tem também uma lei municipal aqui em São Paulo que direciona 30% da verba para merenda escolar para produtos exclusivamente orgânicos por mais que isso pareça muito bem intencionado e realmente parece parece que está preocupado com a saúde das nossas crianças com a alimentação das crianças produtos orgânicos não são nutricionalmente superiores e nem mais seguros do que a sua contrapartida convencional ambos os tipos de manejo convencional e orgânicos utilizam pesticidas sintéticos ou não que dependendo da sua legislação são ou não são aprovados mas ambos utilizam pesticidas e ambos utilizando esses pesticidas dentro da lei dentro da regulamentação nas quantidades apropriadas não tem nenhum perigo para a saúde humana nem o convencional e nem os orgânicos e nenhum é superior ao outro produtos orgânicos são um nicho de mercado mas não são superiores nutricionalmente e nem são mais seguros para justificar que uma lei municipal devote 30% do orçamento da merenda escolar para a compra desses produtos eles são mais caros e esse dinheiro estaria muito mais bem investido para garantir uma diversidade de frutas e verduras para as crianças que muitas vezes não vai conseguir ser obtida porque a verba está comprometida com produtos orgânicos e é capaz que a merenda fique mais pobre e não mais rica então é algo que a gente precisa repensar a gente também tem um problema muito forte de judicialização na ciência quando as pseudociências ou a ciência mal feita invade o sistema judiciário legislativo a gente teve por exemplo o nosso congresso legislando por cima da Anvisa quando a Anvisa proibiu em 2018 o uso de alguns remédios anorexígenos emagrecedores porque Anvisa a nossa agência regulatória não considerava esses remédios seguros para a nossa população mas o congresso legislou em cima da Anvisa e por decreto permitiu que esses remédios fossem comercializados no Brasil quem não lembra para falar de judicialização da ciência do famoso caso da fosfetanolamina a pílula do câncer que nasceu dentro da nossa universidade no campus de São Carlos e chegou no Supremo Tribunal Federal que queria transformar a USP numa grande farmacêutica e os processos que a USP recebeu acabaram travando o sistema judiciário da USP que passou meses sem conseguir fazer mais nada a não ser responder processo de fósforo de pessoas que estavam processando a universidade porque queriam a pílula do câncer e que acabou sendo julgado no Supremo isso aqui foi o supra-sumo da judicialização da ciência no Brasil além disso a gente tem dentro do nosso sistema único de saúde do SUS uma quantidade enorme de práticas integrativas e complementares que é o nome chique da medicina alternativa são 29 práticas integrativas e complementares que não tem respaldo científico mas que estão disponíveis no SUS pagas com o dinheiro do contribuinte e que podem trazer danos para a saúde de pessoas que deixam de buscar o tratamento adequado porque preferem se tratar com imposição de mãos para transferir energia para o paciente ou com ozonioterapia retal que pode ser usada até para tratamento de câncer ou com florais que modificam estados vibratórios segundo o site do Ministério da Saúde essas descrições aqui estão no site do Ministério da Saúde que considera essas práticas como práticas médicas mesmo indo contra trabalhos publicados em excelentes revistas como o Diamant Oncology que mostram que o uso de medicina complementar ou integrativa acaba causando maior mortalidade em pacientes com câncer a gente fez no meu instituto em parceria com o Data Folha uma pesquisa de opinião sobre práticas não reconhecidas pela ciência e colocamos algumas questões também sobre ciência em geral para ver como que era bem superficialmente a compreensão da ciência pelo brasileiro e a gente teve algumas respostas bastante preocupantes apesar de o brasileiro ser bastante favorável a vacinas entender que a terra gira em torno do sol ou pelo menos a grande maioria tirando o pessoal que está em Brasília e que o aquecimento global é real e é causado pelo homem a gente tem uma grande parte da população que acredita que medicina alternativa é uma boa alternativa para tratar doenças que tem medo de consumir alimentos geneticamente modificados que acha que a energia espiritual pode curar doenças que não entende processos de evolução e claro sempre tem o pessoal da teoria da conspiração que acredita que o governo está escondendo informações sobre ETs esse quadro é bastante preocupante quando a gente olha a confiança nos tratamentos médicos que coloca mais ou menos no mesmo saco a medicina convencional e práticas como a compuntura homeopatia que são reconhecidas no Brasil como práticas médicas pelo Conselho Federal de Medicina o que certamente contribui para esse gráfico as pessoas acham que realmente é medicina de verdade e confiam tanto nessas práticas como confiam na medicina convencional e acham que o critério para incluir práticas no SUS deve ser de testes científicos mas também por que não baseado em sabedoria popular e rituais religiosos qual que é o dano que isso causa para a sociedade muita gente por exemplo já criticou muito a postura do meu instituto dizendo ai como vocês reclamam é tão pouquinho que se gasta com as práticas integrativas e complementares deixa o pessoal ser feliz bom esse é tão pouquinho também não tem base científica porque na verdade ninguém sabe no Brasil o quanto se gasta com PIX as práticas integrativas e complementares elas estão inseridas dentro da atenção básica de saúde que é uma verba que vai direto para o município e que o município é completamente independente para decidir como que ele gasta dentro da atenção básica de saúde a gente tem as PIX mas a gente também tem os médicos de família informação sobre anticoncepcionais distribuição de preservativos então a gente está competindo com a medicina principalmente a medicina de família que é a porta de entrada do SUS geralmente é o primeiro atendimento que a gente tem quando as pessoas buscam o serviço público e então a gente fez essa pergunta a gente pediu por lei de acesso à informação para todas as capitais do Brasil nos mandarem o quanto afinal elas gastam com as PIX a gente fez duas perguntas quais PIX você tem no seu município e quanto você gasta e a gente recebeu resposta de todas as capitais mas muitas capitais não sabiam pediram desculpas porque realmente não sabiam o quanto elas gastavam com PIX porque isso era muito confuso dentro do DataSUS porque uma pessoa por exemplo pode ir para uma consulta de fisioterapia porque está com algum problema na coluna por exemplo e vai receber um tratamento de acupuntura dentro da consulta de fisioterapia então quando isso vai para o DataSUS isso vai como fisioterapia mas a pessoa recebeu acupuntura então fica uma zona mas a gente teve uma única capital que conseguiu nos mandar perfeitamente todos os gastos com PIX foi Vitória no Espírito Santo Vitória mandou tudo certinho e Vitória gastava mais ou menos por ano um milhão e meio com sete PIX tem 29 lembra eles usavam só sete mas eles gastavam um milhão e meio Vitória não é uma cidade muito grande 362 mil habitantes então se a gente fizer a conta por habitante a gente vê que um milhão e meio deu mais ou menos quatro reais por habitante de Vitória e daí a gente realmente conclui que o IQC é muito chato porque vocês estão realmente reclamando que Vitória está gastando quatro reais por pessoa e vocês acham que isso é muito que isso é desperdício então primeiro sim qualquer valor maior do que zero com coisas que não existem é um desperdício mas principalmente se a gente contar que uma dose de vacina de febre amarela custa 3,50 a gente percebe que com o dinheiro gasto com PIX em Vitória a gente podia vacinar a população inteirinha de Vitória então já não parece tão pouco né bom durante a pandemia isso ficou ainda mais evidente porque a gente teve um desperdício muito grande de dinheiro com pseudociência e com práticas não científicas como por exemplo o hype da cloroquina isso gastou muito dinheiro dos cofres públicos que poderia ter sido bem direcionado para comprar por exemplo o kit intubação que hoje coloca tantas pessoas aí para uma morte sofrida sem dignidade e absurda por simples falta de planejamento e de desvio de recursos para bobagens a gente tem por exemplo cidades como Itajaí que gastaram mais de 4 milhões em tratamentos para Covid-19 que incluem cloroquina homeopatia o kit Covid e ozônio por via retal 4 milhões e Itajaí foi uma das primeiras cidades a sofrer com a falta de insumos e kit para intubação a gente também teve um crescimento da hesitação vacinal no Brasil coisa que nunca tinha acontecido no Brasil nós somos um país tradicionalmente muito favorável a vacinas mas uma pesquisa do Ibope no ano passado mostrou que um em cada quatro brasileiros estava resistente a ideia de tomar vacina contra Covid-19 por sorte o brasileiro é mais lorota do que ação e quando as vacinas realmente começaram a ser oferecidas isso aqui mudou e a gente chegou a ter agora mais de 80% de aceitação de aceitação de vacinas no Brasil mostrando que o brasileiro ainda é muito favorável a vacinas mas a gente não pode bobear porque esse sentimento é sensível a informação falsa e ele pode voltar a qualquer momento quando a gente tem essas informações de efeitos adversos em vacinas ou vacina vai te transformar no jacaré ou vacina vai mexer no seu DNA a gente pode ver esses números caírem e a gente precisa de uma cobertura vacinal muito ampla para conseguir dar conta dessa doença então para fechar o que a gente precisa ter para separar ciência de pseudociência e de ciência mal feita que é outra coisa que aliás também tem se perpetuado muito durante a pandemia eu gosto muito desse slide do Tim Caulfield que é um autor que eu também recomendo muito para vocês que é um consagrado comunicador de ciência mundial e que tem aí algumas dicas de letramento científico para a gente eu gosto muito das dicas dele eu acho muito abrangentes então saber separar correlação de causa risco relativo de risco absoluto saber entender que dentro de um ensaio clínico o tamanho importa que estudos animais não são a mesma coisa que estudos em humanos e que aliás menos de 10% dos remédios testados com sucesso em animais se traduzem em sucesso para humanos que nem tudo que é antigo consagrado tradicional é efetivo isso não quer dizer que a gente não tem que respeitar o conhecimento tradicional mas a melhor maneira de respeitar o conhecimento tradicional é testá-lo de acordo com o método científico que evidências anedóticas não são a mesma coisa que evidências científicas e sempre considerar conflitos de interesse e vieses com isso a gente chega mais perto de conseguir diferenciar o que é boa ciência de pseudociência e má ciência para quem quiser ainda algumas dicas de livros eu acho que esses aqui são um must para quem está começando nessa área e principalmente para quem às vezes sabe de tudo isso mas sente falta sente falta de um ferramental mais didático para ser um multiplicador da mensagem você sabe de tudo isso que eu falei hoje mas você sabe falar para a sua família para os seus amigos para o grupo do zap para o tiozão do churrasco então esses livros eles dão um pouco mais de ferramentas para a gente aprender a comunicar essas ideias e claro no meu instituto nas nossas mídias na nossa revista que não está aqui no slide mas é a revista questão de ciência ponto com ponto br vocês também vão encontrar diversos artigos de comunicação de divulgação que são escritos para um público não especialista mas que podem ajudar vocês também com boas ideias de como se comunicar e que sempre são uma ótima ferramenta para você grudar lá no grupo de família e sair correndo e dizer que foi o IQC que falou não foi você então fico por aqui quero te agradecer muito pela sua presença e também pelo seu trabalho não só pela ciência mas pela verdade que a verdade prevaleça a gente tem um método de apresentar e enfim agradecer muito a sua palestra o seu trabalho dizer que foi uma honra ter você aqui a honra foi toda minha Roberto obrigada parabéns pela turma que fez perguntas excelentes e se eu puder contribuir estou sempre às ordens obrigada por me aguentarem aí uma hora e 15 e bom resto de curso para vocês e aí e aí Obrigado.